Fala galera, aqui a gente tá em mais um vídeo E como a última vez Eu falei, será que vai continuar? Porque eu tava odiando o Raiden Sick Eu tava odiando o Raiden Sick Então, pronto Por favor Então a gente não tá, mas eu decidi continuar, tá? Por que que tem? Por que que tem? Olha meu cachorro Muito fofo Tô procurando um lugar onde se esconder Tchau, tchau, tchau 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 Quando eu falo muito, é muito Tchau Tchau E eu esqueci de falar, mano Nossa, mano Sou muito burro Esqueci de Mexi o outro no meu cachorro Eu vou pra dizer Eu esqueci de falar que Esqueci de falar que a gente tá com O incrível O incrível Do calhão Corchiche Cora Dois mil anos depois É isso, você me vê? É o que? Mas você me viu ou não? É o que? É o que? É It? Oh! Oh meu Deus! It? Sim, é It. Eu vejo ele. Então, eu vejo ele. É isso, eu vejo ele. Ele é sem, ele é sem cor. Ele é sem cor, ele. Você vê? Ele saiu. Eu vejo ele. É isso, eu vejo ele. Eu vejo ele. Ele está no cor, eu vejo ele. Eu vejo ele. Você saiu ou não? Tadá! Não, eu não saioi. Eu não saioi. Eu estou apenas caindo. Você está caindo dentro de um poteiro? Não! 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 Você está no micro? Não! Não, eu não sei. Em assis, eu não sei. Em assis, uma pagueira com dois 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 dois. Então você está no micro? Não, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu posso ver no sticker. Eu posso ver no sticker. Eu vou tentar me ver. Eu vou tentar me ver. Est-ce que tu veis o sticker? Est-ce que tu veis o sticker? Est-ce que tu veis o sticker? É bem, em face de ele. Tu veis o placard que é o verre? O verre? Tu vois un truc verre là-bas? C'est moi. Regarde, tu veis o truc verre là-bas? Oui, oui, j'ai vu, j'ai vu. Quoi? 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 Porra é, tu l'as joyfulé. 4, 3, 2, 1 Olha, só 3 sobre 20 Ele achou 8 de 11 Plyers Nossa Esse daqui é muito bom Isso! Não fugiu Pode tu Não Cara, o Eitan's Bad Room é muito bom É meu favorito Um crédito Um crédito Nossa, crédito Crédito com Pelo amor de Deus, não quero que ele me veja Que merda é isso? Fui teleportado, não Vai minha chave Merda, 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 merda Merda com um X Hello? Hello? Ahaha Caligo Fast Caligo Fast Caligo Fast Tu me saoules, tu me saoules, tu me saoules Não sei cantar The Backyard E gancho Não sou eu Não sou eu Não sou eu Não sou eu Eu Não sou eu Cara, o problema O que é o backyard É que é o backyard N söz Certo Juntur Money Bem longe Um cara morreu Como que ela tá correndo tão rápido Um cara morreu 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 Deixa o like e tchau. Nós somos os beckia. Diga-se. Eu sou o gordinho. E eu tô dançando. Que merda. Naruto doidão. Nossa, mano. O Naruto. Quantos. Quantos tu desaway. Eita, mano. Eu não fui distraído demais. Cadê o like? Bande best. Não. 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 Mas diga. Não. 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 Mãe, não. Mas diga. Não fui. Que merda. Eu vim a chope. Mas diga. A chope. Mas diga. A chope. Jumpe, jumpe, jumpe Cara, cara, eu quero dormir Uma bola Nossa, que bola Nossa, que bola, que bola incrível Ó Nossa, eu tô Eu tô Onde que eu tô? Ah, ué Achou Cara, eu tô correndo risco Um grande risco Eu sou rica